O professor Sérgio, esse é um evento que a gente faz junto com a EA2, e ele tem outro evento, então ele não pode estar presente. Nós vamos, então, iniciar essa apresentação desse tema que a gente está fazendo todo mês, no fim do mês a gente tem essa apresentação sobre as experiências que estão sendo desenvolvidas com aprendizagem ativa, a ideia da sala de aula invertida em algumas disciplinas. Então, a gente fez uma em março, abril, e tem essa aqui em maio e tem outra em junho para fechar o semestre. Bom, eu vou falar um pouco a respeito desse trabalho que eu faço na minha disciplina, de uma das disciplinas que a gente tem lá no curso de Medialogia, que é a disciplina de métodos e técnicas de pesquisa no curso de Medialogia. E o que nós vamos tratar aí, antes de entrar realmente nesse tema, no tema que é o curso e a disciplina, eu queria falar um pouquinho a respeito do que está por trás desse trabalho que a gente faz, porque o uso de tecnologia, do ponto de vista pedagógico, implica em algumas coisas que nós estamos fazendo hoje, talvez não tinha essa terminologia, vamos dizer, que a gente está usando de aprendizagem ativa, sala de aula invertida, mas isso, dependendo da maneira como a gente usa a tecnologia, isso já é parte do DNA de como você faz essas coisas. Então, olhando assim no que está acontecendo agora, claro que a gente tem coisas diferentes do que a gente fazia e tal, mas tem aí um longo percurso de trabalho que quem está nessa área de tecnologia e educação está fazendo e tem muito do que a gente está vendo hoje, do que está acontecendo nessa ideia de aprendizagem ativa e sala de aula invertida. Então, eu vou gastar um tempinho aí com vocês para mostrar um pouco como é que é, de onde é que vem essas coisas que a gente está fazendo hoje na nossa disciplina. Bom, a primeira coisa, então, sobre essa breve visão aí dos fundamentos. Então, essa base conceitual, ela está relacionada com esse pesquisador, o Seymour Papert, que é do MIT, e ele, então, tem essa, ele criou essa terminologia aí, construcionismo, porque ele trabalhou com o Piaget, que o Piaget fala do construtivismo. E o construtivismo, na verdade, usa objetos do mundo natural, do mundo que a gente está acostumado. E aí entra a tecnologia e o Papert, então, criou essa terminologia, construcionismo, que é a ideia de construção de conhecimento de um objeto que tem algum significado para o sujeito, mas usando informático, usando tecnologia, usando computador, usando algum tipo de tecnologia. Eu fiz o meu doutorado com ele, trabalhando com crianças com paralisia cerebral, e aí, quando volto para o Brasil, eu dou seguimento a isso. E aí aparece uma coisa diferente, que é o tempero brasileiro, nesse trabalho que a gente faz, no sentido que o produto que está sendo construído não é qualquer coisa, não é um produto que o professor apresenta. Isso tem aí um contexto que é a realidade do aprendiz, que é o que, por exemplo, está bastante relacionado com o trabalho do Paulo Freire. Então, a gente criou essa terminologia do construcionismo, contextualizado, no sentido que você constrói conhecimento usando a tecnologia e realizando um produto que está relacionado com a realidade do aprendiz. Bom, isso começou em 1983. Eu coloquei aqui, então, uma linha do tempo. E a primeira coisa que a gente fez foi usar essa tecnologia aqui, que, na verdade, era um brinquedo, o MX era um computador para jogos, mas ele tinha a linguagem logo, que é essa programação logo aqui. Por sinal, era muito bem desenvolvida para essa máquina. E, basicamente, o que a gente fazia era usar esse computador, e tinha também o i7000, que era um computador da Itautec, que era o único computador brasileiro nessa época, em 83, que tinha os caracteres em português. O computador Apple não tinha, cedilha, acento, os PCs nem existiam ainda, e a Itautec, então, tinha o i7000, que era um computador que tinha cedilha, acento. E era interessante, porque, para você fazer o uso de tecnologia na escola, você tinha que ter o computador MX, que tinha essa linguagem logo, e o i7000 tinha um processador de texto, a única coisa que ele tinha. Então, para você fazer atividades de português, você usava o i7000, para fazer outras atividades de programação, você usava o MX. Ou seja, um país com essa carência que a gente tem, e você precisava ter dois tipos de computador para poder fazer esse trabalho. E, basicamente, o que a gente fazia, especialmente aqui na Unicamp, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação, era usar a programação logo. O que isso significava em termos de aprendizagem? Você estava resolvendo problemas por meio da aprendizagem, por meio da programação logo, e o que acontecia, ao invés dessa ideia do computador jogar informação para o aprendiz, que é muito comum, enfiar lá os tutoriais no computador, e esse computador falou que o computador ia pegar essas informações. No nosso caso, a gente fazia uma coisa diferente, porque era o aprendiz que descrevia a solução do problema para o computador, usando a linguagem logo, esse computador executava, o sujeito mandava fazer um quadrado, saía ou não saía o quadrado. Aí ele tinha que pensar sobre o que aconteceu, se não saiu o quadrado, por que não saiu o quadrado. E aí você tem ideias que já relacionadas com o trabalho do PAG, no sentido que... ...sobre por que esse negócio não está funcionando. E um outro tipo de reflexão que o PAG chamava era o que eu sei a respeito, por exemplo, de quadrado, que não está funcionando, que eu não estou chegando, não estou conseguindo fazer o meu quadrado, que é o que o PAG chama aí de abstração reflexionante. Se eu não obtive o quadrado, eu tenho que fazer o que a gente chamava lá de depuração, tem que alguma coisa tem que ser trabalhada. ...depuração no sentido que o sujeito não tinha errado. No inglês, isso vem assim da ideia do bug. Ele tem um bug, ele tem aí um mosquitinho que está atrapalhando, ele recebeu, ele chegar àquela resolução. E o que ele tem que fazer é um debug, é tirar o bug, é desaparecer com aquele mosquitinho, com aquele problema que ele tem. Então, não se caracteriza como um erro, mas um deslize, vamos dizer assim, desse pensamento que esse sujeito tem. E aí o que ele tem que fazer é buscar novos conceitos ou novas... ...coisa na literatura, pede ajuda de alguém, etc. Mas o interessante é que, uma vez que ele buscou essa informação, que pode até ser memorizada, vamos dizer assim, ele tem que ressignificar isso para voltar e descrever no contexto do problema que ele está usando. Aí então que acontece, ou começa a acontecer, a ideia da construção de conhecimento. mesmo que ele memorizou essa informação, ele tem que ressignificar no contexto do problema que ele está usando. Ele tem que voltar, expressar aquilo na linguagem do computador e assim por diante. Só que isso não acontece sozinho. Não adianta a gente colocar o sujeito na frente do computador e achar que ele vai aprender. Você tem aí o papel desse agente de aprendizagem, que a gente chamava... não era um professor, porque esse sujeito tem que entender de todo esse mecanismo que nós estamos falando, como é que você interage com esse aprendiz e assim por diante. E esse sujeito também está mergulhado no contexto social, de onde é que vem o problema dele, as relações que ele tem com outras pessoas. Esse professor aqui, ou esse agente, não vai se sentir bem, porque ele tem outras pessoas que podem ajudar. Ou seja, aqui, na verdade, tem um ciclo que a gente chamava descrição, execução, reflexão, depuração. E aí, então, nesse ciclo, o sujeito resolve problemas e projetos, usando a linguagem ou a programação logo. Tem esse ciclo que eu falei de ações, você descreve, executa, reflete, depura e volta a fazer nova descrição. Porém, a construção do conhecimento é fruto dessa reflexão e da depuração que o sujeito faz, sendo auxiliado pelo aprendiz e no contexto social. Então, isso que a gente aprendeu com essa abordagem, entender como é que a programação, como é que o sujeito aprendia. Porque existia um problema sério. Em qualquer lugar que você ia, o sujeito falava, nós somos pobres, não sei o que, por que eu preciso do computador? Então, aí tem que ter uma finalidade, uma explicação, por que o computador ajudava nesse processo de construção de conhecimento. Bom, aí vem 83 até 2007, por aí, entre o computador, o PC, como a gente conhece, internet, etc., multimídia, e muito do que a gente fez nesse período foi relacionado com a educação à distância. Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu foi que, mesmo eu usando um processador de texto do computador, do PC, que agora era diferente, tinha lá os recursos do Windows, etc., eu ainda posso fazer essa ideia, eu posso usar essa ideia do ciclo, no sentido que o sujeito está descrevendo lá a tese dele ou o artigo que ele está escrevendo, o computador, na verdade, não executa o conteúdo, mas ele executa a formatação, fala lá se tem algum erro de ortografia e assim por diante, alguma coisa da gramática, inclusive. Eu, com isso, posso refletir e melhorar essa ortografia, vou lá e faço a correção. Então, a questão da depuração, ela está voltada para a formatação. O conteúdo ainda é o agente de aprendizagem que tem que fazer essa leitura do texto e verificar se o conteúdo, por exemplo, lá se é computador, se é com introdução e assim por diante. Então, o trabalho desse sujeito aqui vai ser um pouco maior, porque ele vai ter que ler, vai ter que mergulhar nesse trabalho, e ele não tem tanto a ajuda do computador como ele teria no caso da programação. Por exemplo, se o computador falasse para ele, olha, eu estou vendo aqui que a conclusão não está batendo com a introdução, você falou uma coisa aqui que não bate lá. Então, você poderia usar esse resultado do computador para melhorar o teu artigo, o teu trabalho no processador de texto. A mesma coisa acontecia com a multimídia. Eu estou descrevendo macro ideias, eu estou usando filme, eu estou usando fotografia, eu estou usando vídeo, por exemplo. Agora, eu tenho que entender onde é que isso entra dentro de um contexto, por exemplo, esse vídeo não faz sentido no lugar que ele está entrando, ou esse vídeo está muito longo, não trata do assunto, ele mudou de ideia, ou seja, eu tenho que entender essas macro ideias, como eu estou chamando, o computador não executa essa macro ideia, então alguém, que é o agente de aprendizagem, tem que fazer isso. Ou seja, esse ciclo está presente, mas esse sujeito aqui tem que trabalhar mais, talvez, do que ele trabalharia, por exemplo, com a ideia da programação. Dá para entender qual é o papel desse agente, qual é o papel do computador, como é que o computador ajuda esse sujeito a ser um pouco mais autônomo e continuar construindo conhecimento. Bom, então, quando eu usava o software aberto, ou seja, processador de texto, planilha, multimídia, etc., o sujeito está realizando tarefa, a resolução acontece também por esse ciclo que eu coloquei lá, só que essa construção do conhecimento, na verdade, não é um ciclo, mas é um processo espiral, porque mesmo o sujeito errando, ele tem chance de melhorar aquilo, e eu chamei isso, então, de espiral de aprendizagem, e tem o papel do agente de aprendizagem do contexto social. Esse mesmo ciclo, ele acontece por conta que o computador é cíclico, mas esse sujeito vai, à medida que ele vai fazendo esse uso de tecnologia, ele vai, então, criando o que eu chamei da espiral da aprendizagem, no sentido que ele vai sempre construindo conhecimento. Mesmo ele errando, ele está melhorando esses conceitos, essas estratégias que ele usa para resolver esses conceitos. Bom, acontece que essa espiral aí não só acontece no espaço do computador, como a gente viu que poderia também acontecer quando eu trabalhasse à distância, ou com outras tecnologias. Isso aqui é um sujeito usando uma máquina fotográfica e ele está registrando o que ele está fazendo. Então, ele tem uma fotografia o quadro sem flash, exposição lenta, as cores mais reais. Fotografia 2, quadro com flash forçado, cores mais lavadas. A máquina dá uma resposta para ele, e ele, então, refletir sobre o que ele está fazendo. E o que a máquina produziu, com essa descrição, aqui ele começa a comprobar dessas características dessas características que a máquina tem. A mesma coisa aqui, o life-meat, o white balancing color, correta, a cor azul virou outra coisa, e assim por diante. Ou seja, a tecnologia ajuda esse sujeito a fazer. Bom, então, a tecnologia, como está colocada aqui, ajuda esse sujeito a começar e a pensar sobre aquilo que está fazendo. A mesma coisa acontece com essa tecnologia usada à distância. Eu chamei isso do estar junto virtual. Diferente dessa ideia de colocar a coisa lá no computador e o computador, então, passar a informação para o aluno. Como que isso acontece? Isso acontece com o sujeito agindo, ele reflete sobre aquilo que ele faz, se ele não consegue, ele vai pedir auxílio para esse professor, esse professor pensa, volta a dar a resposta para esse aluno e isso acontece dentro de uma rede que pode ajudar o outro. Então, aqui também tem essa ideia do ciclo, de agir, refletir e ser ajudado pelo professor. E isso tudo tem essa característica de não ser um trabalho que é o computador enviando informação para o aluno e falar, você faz as coisas. Tem suporte, tem ideia de como que você ajuda esse sujeito a construir conhecimento. Bom, em 2005, eu fiz a minha tese de livre docência e eu escrevo exatamente como é que foi esse processo de desenvolver essa ideia da espiral, porque ela começa com essa ideia de ciclo, esse ciclo dentro de um contexto de programação e aí depois com esse desenvolvimento da tecnologia, outros cursos e assim por diante. E eu usei lá três ou quatro artigos para mostrar pontos, marcar os pontos que realmente permitiram que eu pudesse desenvolver essa ideia da espiral da aprendizagem nesse contexto de uso de tecnologia na educação. Bom, isso está lá na biblioteca digital da Unicamp, a tese toda está lá com todos os artigos etc. Quem tiver interesse pode entrar na biblioteca digital e baixar essa tese. Bom, inclusive, entender que essa espiral aí, ela acontece sem o uso da tecnologia. Se eu estiver trabalhando dentro de um contexto que eu, por exemplo, sigo aí, vamos dizer assim, alguns princípios de que eu estou falando, você consegue, por exemplo, quando você usa a ideia de projeto. Então, por exemplo, eu gosto de aprender a cozinhar. Então, quando eu estou fazendo lá feijoada, por exemplo, eu vou comprar os ingredientes, eu tomo nota de quanto que eu comprei, quanto que pesou lá de costela, de feijão, de não sei o que, tatatá. Eu faço a feijoada e depois, que todo mundo comeu, etc., pergunto para as pessoas que gostou, se não gostou, se tem isso, se tem aquilo. E eu marco, eu junto com aqueles ingredientes que eu comprei, eu escrevo alguma coisa, por exemplo, a primeira vez que eu fiz a costela, a carne saiu toda do osso, cozinhei demais, ficou osso de um lado e carne da costela do outro. Então, alguém me chamou e falou, você cozinhou demais, toma nota que você tem que cozinhar menos essa costela, porque quando ela entra lá, vai cozinhar demais e vai sair, vai separar a carne. Então, eu tomei nota disso. Então, eu estou registrando, fazendo algumas coisas que eu faço nesse ciclo que eu estou usando no computador, ou seja, descrever, executar, fazer a feijoada, refletir sobre, conversar, ver se deu certo, se não deu certo, ficou isso, ficou aquilo, e melhorar na outra vez. E hoje, por exemplo, já não faço mais os erros que eu fazia antes. Pode aparecer outras coisas, novas, mas aquelas coisas de cozinhar mais isso, cozinhar menos aquilo, etc., isso vai sendo eliminado. Ou seja, existem coisas que são importantes nesse processo, que eu posso usar com um projeto que não usa, no caso da feijoada lá, não usa nada de tecnologia, porém, ele tem essas ideias do ciclo, dessa espiral da aprendizagem e assim por diante, que é, então, o que a gente leva para a pedagogia. Ou seja, a nossa educação, do jeito que a gente faz, ela está muito centrada de não privilegiar essa ideia da reflexão e da depuração. Por quê? Porque a primeira coisa que o professor faz é apresentar o conceito para o aluno. Ele vai lá, coloca o teorema de Pitágoras, explica como é que é o teorema, no caso aí, interpreta, vai lá na parede, coloca a escada, os catetos, a hipotenusa, não sei o quê, dá lá um monte de compreensão do que faz aquilo, o que você faz quando você faz isso, quando você vai da sua casa para a padaria, não sei o quê, e aí depois, então, dá um monte de exercício para o sujeito fazer. Os nossos cursos, em geral, meu curso de engenharia, por exemplo, foi uma série de cálculos e resistência dos materiais, blá, 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 e aí me mandaram fazer estágio e fazer o TCC. Certo? Essa ideia de que você faz coisas básicas, você junta tudo e lá no quinto, quarto, ano que seja, você vai fazer ações usando todo esse conhecimento que você adquiriu. e aprendendo a fazer feijoada, por exemplo, não é assim, é fazendo feijoada, certo? Vou lá fazer a coisa, eu vou refletir sobre o que está acontecendo, por que não deu certo, o que falta, não sei o quê. Entra aí um livro de compreensão que no caso, por exemplo, você pode chamar aí de uma teoria, por que que soltou o osso da carne. Então, tem lá as explicações por que que o osso esquenta mais, o osso esquenta, tem lá uma teoria que eu posso usar para compreender por que que aquilo não funcionou e, eventualmente, eu entro no processo de conceitualização, de entender por que que aquilo então funciona, por que que aquilo não funciona, inclusive com conceitos e volto a fazer ação. Então, esse é um processo que está relacionado com aquilo que a gente fazia com a tecnologia e, na verdade, se você comparar esse, esse, pedagogia aí, por que eu estou chamando por projeto e o que a gente faz no ensino tradicional, na verdade, o que nós estamos fazendo é colocar esse processo de ponta cabeça, que é a ideia da sala de aula invertida. Está certo? Então, aquela ideia de passar conceito, de mandar o sujeito e depois fazer a atividade, na verdade, começa antes, começa com o sujeito entrando em contato com esse material, fazendo alguma atividade, navegando, na rede, lendo, resolvendo exercícios, etc. o primeiro contato que ele tem com aquele problema ou com aquela atividade. E, à medida que ele está tendo dificuldade, esse agente de aprendizagem, vamos dizer assim, entra no processo auxiliando de modo que ele possa fazer esse ciclo ou essa espiral que nós estamos colocando aí. Então, a ideia, vamos dizer assim, da sala de aula invertida, da aprendizagem ativa, já estava aí. A gente fazia isso, só que nós não tínhamos a consciência de que realmente tinha esse nome, tinha toda essa terminologia como a gente está conhecendo hoje. Então, essa espiral da aprendizagem auxilia a entender o papel da tecnologia digital, da informação, nos processos de construção de conhecimento, porém, o foco está no indivíduo, e no local onde estão as tecnologias. Eu precisava estar no laboratório de informática, eu precisava estar sentado lá no meu desktop, e eu estava falando de como aquele indivíduo aprende, eu não trabalhava ainda com a ideia de sala de aula. Eu sabia explicar o processo do que estava acontecendo com determinado sujeito, com determinado indivíduo. Não tinha essa concepção de sala de aula ainda. Então, quando entra essa nova tecnologia dos laptops educacionais, ubiquidade, etc., eu entro num outro patamar que eu começo agora a pensar na sala de aula, na tecnologia móvel, alterando essa dinâmica da sala de aula e possibilitando o que a gente está chamando da sala de aula invertida. E aprendizagem ativa via tecnologia. tecnologia. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que essas ideias que a gente está usando atualmente, ela estava muito presente nesse trabalho que a gente fazia com tecnologia e educação, só que não tinha essa visão da sala de aula como eu estou, como a gente está vivendo, como a gente está colocando hoje. Por que isso? Porque, até então, essas tecnologias estavam no laboratório ou ela estava na sua casa, você não carregava essa tecnologia com você. Como você pode, por exemplo, ter tecnologia que abrir e estar navegando e fazendo a sua atividade que faria, por exemplo, se você estivesse em casa ou nesse laboratório. Com essa possibilidade do sujeito carregar essa tecnologia e trazê-la para a sala de aula, o que está acontecendo é um grande incômodo por parte dos professores, desse processo tradicional de ensino, de fazer com que esse sujeito fale, bom, eu não preciso desse professor para me transmitir informação. Isso eu estou pegando aqui no computador, eu estou navegando, eu tenho mais informação do que ele está falando. E isso começa, então, a incomodar o sistema tradicional, que é um pouco do que nós estamos vivendo aqui, hoje e por isso desse movimento que nós estamos fazendo da sala de aula invertida, da aprendizagem ativa. O nosso aluno tem hoje, carrega no bolso essa tecnologia. Antigamente, inclusive, quando ele abriu o laptop, a gente via que ele estava trabalhando no laptop, hoje o sujeito tem o celular embaixo da carteira lá, ele está usando a tecnologia e a gente nem sabe. E se a gente for lá, às vezes, falar com o aluno, o que você está fazendo? Você está aí no Facebook, o cara fala, não, professor, eu estou aqui navegando, estou vendo o que você está falando, está aqui, encontrei um outro site mais interessante do que esse que você tem aí, etc., e assim por diante. Ou seja, nem sempre esse sujeito está lá navegando no Facebook, não é verdade que está acontecendo isso. Bom, o aprendizagem ativa, então, já era uma coisa que estava acontecendo antes, com aprendizagem baseada em projetos, em jogos, temos o método de casos, aprendizagem focada na equipe, e aqui, então, o peer instruction, a sala de aula invertida, passam a ser, na verdade, a terminologia que a gente usa para falar da sala de aula invertida usando tecnologia. Então, o peer instruction, a gente já falou um pouco nessas palestras que a gente está mostrando aqui, existe agora já um grupo de universidades brasileiras que estão trabalhando com essa ideia, tem um suporte, inclusive, de ações de um grupo de Harvard, por exemplo, e a sala de aula invertida também já é conhecida, de muitos professores aqui, inclusive, da própria universidade que estão usando isso nas suas aulas. Ou seja, esse movimento está gradativamente sendo empregado no sentido de passar a usar essa tecnologia que esse aluno traz para a sala de aula. E aí, então, tem a ideia da aprendizagem híbrida, do blended learning, que é um pouco daquilo que eu mostrei, que a gente fazia antes, só que agora existe uma mistura muito grande desse presencial e desse virtual. O fato do sujeito estar carregando essa tecnologia no bolso é muito difícil de dizer o que é virtual e o que é presencial. por exemplo, o sujeito na sala de aula com a tecnologia navegando num contexto diferente daquilo que o professor está falando é uma atividade presencial ou uma atividade virtual? Ele está presente na sala de aula, porém, ele não está fazendo ou desenvolvendo uma atividade que é aquilo que o professor está esperando. ele poderia estar, por exemplo, embaixo da mangueira, em outro lugar, completamente diferente, não tinha nada. Eu agora tenho muita dificuldade de fazer essa distinção aqui do que é presencial e do que é virtual. Então, a gente vive hoje essa ideia do blended, que é muito difícil de a gente contextualizar exatamente o que está acontecendo. e aí, então, eu escrevi esse artigo do blended learning, das mudanças que estão acontecendo no ensino superior. Isso está publicado nessa revista aqui, Educar em Revista, o endereço está aqui, falando exatamente isso, da ideia de que hoje, com essa possibilidade de ter o blended, eu estou provocando a possibilidade de provocar mudanças no ensino superior e essa ideia do que a gente chama da sala de aula invertida. Bom, o que a gente aprendeu nesse percurso? A gente aprendeu que fazer, refletir, depurar e conceitualizar é parte dessa brincadeira de você criar condições do sujeito com o seu conhecimento. As tecnologias têm aí um papel importante nesse processo de ajudar, de facilitar o acesso, dar o feedback para o aluno e assim por diante. necessidade do feedback. Se eu não tenho isso aqui, o aluno tem muita dificuldade de continuar nesse processo de melhorar e cada vez mais melhorar o seu trabalho, ou seja, no processo de depuração. E atividade tem que estar relacionada com o contexto daquele aprendiz, não é qualquer atividade que a gente faz, mas uma atividade que tem significado ou que tem, que está contextualizado nessa realidade que o sujeito então vive. Bom, esse é o background, é o pano de fundo que eu trago para a minha disciplina. Então, com toda essa formação, com toda essa viagem aí, com todo esse trabalho de pesquisa, porque é a minha área de pesquisa que eu estou fazendo. E, na verdade, então, quando a gente vai para o curso agora de medialogia, quando ele estava no processo de criação, isso começou em 1999, 2000, eu já estava no IA, já estava no departamento, e botava lá os meus pitacos de falar, ó, vamos fazer uma coisa diferente, nós não podemos fazer, nós estamos usando tecnologia, é importante que o sujeito, com a tecnologia, ele tem a prática, ele tem a teoria, ou seja, era difícil de convencer de fazer um projeto totalmente revolucionário, mas tinha abertura, vamos dizer assim, para a gente fazer alguma coisa diferente, no sentido de propor uma atividade pedagógica que era diferente daquela do aluno sentado lá e ouvindo o sujeito falar sobre o filme, sobre o cinema, sobre a tecnologia, e assim por diante. Então, a primeira turma começou em 2004, eu era chefe do departamento e aí então eu usava um pouco lá da minha autoridade para empurrar as coisas no sentido de fazer uma coisa um pouco mais diferente. Bom, essa aqui é a página então do nosso curso, você vê aqui que então tem uma formação humanista, estética, a gente está dentro do Instituto de Artes, formação da expressão e tecnologia, então aqui tem, estamos usando tecnologia, projetos integrados, aparece lá então hoje como parte daquilo que a gente faz, a mídia, ou seja, os diferentes tecnologias é veículo de comunicação e conteúdo e mais entendido como linguagem e elas são contemporâneas no sentido de permitir que o sujeito entende como é que foi esse desenvolvimento histórico e como que ela entra na solução dos diversos problemas e como a gente faz o filme hoje, a página e assim por diante. Então tecnologia é uma coisa extremamente importante. A minha visão particular, porque como é uma área extremamente nova, não tem ainda um referencial, o estudo das mídias tem aí em algumas universidades, se você for lá no departamento e perguntar o que é a ideologia, cada professor vai ter uma visão. A minha visão é essa, você tem, na verdade, três bichos, estou chamando aí a ideologia, um são as mídias, que é o lado, vamos dizer assim, tecnológico, o outro é o lado social, por quê? Porque muitas pessoas, os colegas que estão no departamento, vieram da antropologia, no sentido que eles usavam a tecnologia para registrar os trabalhos antropológicos. Então, foi daí que surgiu essa ideia de falar, bom, ao invés de simplesmente usar, vamos estudar o que a gente faz com isso, e daí, então, um grupo de professores veio para criar esse curso de ideologia. E, uma vez que nós estamos no Instituto de Arte, tem aí o lado estético e essas coisas estão conversando. Então, é assim que eu vejo o curso de ideologia, no sentido de esse trabalho que o aluno faz, ele tem um componente social muito grande, tanto no lado educacional, saúde, comunidades carentes, e assim por diante. Bom, é um curso relativamente bem procurado. Se você pegar aqui, por exemplo, candidato por vaga na... Eu peguei isso, acho que foi... Ops. Eu peguei isso lá do... do Conveste. Se você pegar a relação candidato-vaga na primeira fase, quando ele foi criado em 2004, foi a segunda opção. A primeira foi medicina, a segunda foi ideologia. Já em 2005, ele foi terceira. Então, nesse caso, biologia foi a segunda. Então, também em 2006, biologia foi a segunda. Aqui começa a aparecer arquitetura, então ele passou a ser, em 2007, ele passou a ser quarta opção, continuou assim. Passou a ser, outra vez, terceira opção, porque aqui a biologia já saiu de cena, então ficou praticamente arquitetura, medicina, arquitetura e a ideologia. Aqui aparece engenharia civil, e aqui aparece, então, engenharia civil, engenharia química, e aqui volta engenharia civil, arquitetura e medicina. Então, hoje, em 2015, a ideologia foi a terceira opção, aliás, a quarta opção em matéria de procura, candidato, vaga, como eu estou mostrando aí. Ou seja, é um curso bem concorrido, os alunos são muito bons, vamos dizer assim, não tem muito problema com escrita, etc. Então, a gente está trabalhando com uma população relativamente bem interessante. Bom, como vocês podem notar aqui, isso está lá nos princípios, vamos dizer assim, do curso, quando a gente descreveu o curso, aqui a gente fala da questão da prática, da teoria, reconhecendo que esse sujeito tem que combinar essas coisas, porém, não aparece aí a questão de projetos, de uma educação por projeto, embora, hoje, por exemplo, o curso é totalmente voltado para projeto, tanto projeto como parte das disciplinas e projetos que os alunos escolhem, são, acho que, seis ou sete projetos que são oferecidos e ele escolhe então fazer cinco desses projetos e não tem TCC, o curso é baseado em realizar esses projetos. Então, se o sujeito quer sair do curso com uma habilitação de ideologia mais voltada para cinema, por exemplo, então ele faz projetos relacionados com cinema, então ele pode fazer lá projetos de tecnologia, projetos de som, por exemplo, e aí projetos de cinema um projeto de cinema dois, por exemplo. Se ele quer mais a ideia de jornalismo, por exemplo, então ele vai fazer coisas no IEL, por exemplo, e projetos com relação a esse tema. Então, ele vai se formando, vamos dizer assim, por intermédio da escolha desses projetos que ele faz ao longo do curso. E, como eu disse para vocês, o TCC, por intermédio desses projetos que ele vai fazendo essa formação. Bom, a elaboração dos projetos integra essas tecnologias, porque tecnologia é parte desse contexto, vamos dizer assim, que ele está estudando. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse curso de midiologia chama Estudo das Mídias. Então, na verdade, estudando é como que essas midias funcionam na sociedade e resolve problemas, ou seja, como é que ela pode auxiliar a nossa vida. Bom, aí então entra a disciplina Métodos e Técnico de Pesquisa. Eu comecei a ministrar essa disciplina em 2007, tinha um outro professor que começou em 2004, fazia uma coisa um pouco diferente, ele precisou sair, e aí eu me propus a dar essa disciplina, porque eu estava querendo aprender realmente como é que se faz métodos de Técnico de Pesquisa. A gente anda para tudo quanto é lado, todo mundo fala nessas metodologias, etc., mas, assim, realmente estudar, ver como é que é, etc., é coisa muito difícil, você tem que mergulhar nisso, e eu resolvi fazer isso aí, porque eu quero aprender realmente a BNT, quero entender como é que é esse negócio de estudo de caso, estudo de campo, etc., e vou fazer, então, vou pegar, então, essa disciplina para mim ministrar essa disciplina. Ela acontece de segunda-feira, das oito às meio-dia, e projeto é tema, ela está mudando, eu mudei, começou com o 101, e aí, então, à medida que a gente foi desenvolvendo, tem lá algumas alterações, então, no catálogo, com o número agora, que é o 106, isso a partir de agora, de 2015. Então, projeto é tema, vamos estudar como é que se faz projeto de pesquisa, etc., e aprendizagem acontece pelo desenvolvimento de projetos. Então, eu estou incorporando as duas coisas. E o objetivo é elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento de um produto mediático. Embora ela tenha sido criada só pensando em pesquisa, eu percebi, à medida que eu comecei a ministrar, que existiam, na verdade, dois tipos de projetos. projeto é um de pesquisa que você faz para a iniciação científica, mestrado, vamos dizer assim, quem quer continuar o desenvolvimento acadêmico, no mestrado, no doutorado, e assim por diante. E o outro tipo de projeto era o projeto de fazer um produto mediático. Como é que você faz um filme? Como é que você escreve uma proposta para fazer um filme? Para fazer um curta? Para fazer um vídeo? Para fazer um folder? Para fazer um site? É diferente do que você faz quando você faz um projeto de pesquisa. E é então que começou a mudança, vamos dizer assim, o foco, e por conta disso nós estamos mudando para o 106, que incorpora agora tanto a parte de pesquisa como o desenvolvimento de um projeto que é um projeto mediático. Tem que ser um projeto mediático. Então esse aqui é o objetivo, elaborar um projeto de pesquisa, um projeto de desenvolvimento de um produto mediático, usar os métodos e técnicas de pesquisa, tanto do pesquisa como como é que se desenvolve produto, que aí tem todo o processo de gestão, como é que você faz a gestão do desenvolvimento desse produto, que é diferente do que você faz quando pesquisa, e elaborar um artigo no caso do desenvolvimento da pesquisa e um relatório no caso do desenvolvimento do produto. Bom, eu vou mostrar para vocês o... Eu entrei aqui no Teleduq, que é o que eu uso para... Então eu estou aqui no Teleduq, na disciplina de 2015, então essa aqui é uma agenda, nós estamos praticamente terminando a parte do artigo, então eles estão recorrigindo, corrigindo o artigo que eles escreveram, começam a desenvolver o produto que eles escreveram, e aqui começa então a elaboração do site que eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é a dinâmica do curso, isso que eu passo para eles. então aqui já está a disciplina segundo a ideia de 2106, que é a ideia não só de técnicas de pesquisa, mas desenvolvimento de produto midiático. Então tem aqui a emenda, disciplina com objetivo, como eu coloquei lá para vocês, conhecer a BNT, conhecer as metodologias, etc., o que os alunos vão estudar ao longo desses temas. e eu faço aqui então o conteúdo programático. Isso aqui então é o que eles recebem, a maneira como eu falo com eles o que vai ser feito. Isso aí foi assim, curado ao longo do tempo. Então é uma estrutura que o aluno sabe que vai acontecer. Então está aí, você vai ter que fazer o projeto, você vai ter que fazer o artigo, você vai ter que fazer o projeto do desenvolvimento do produto, executar isso e colocar, e apresentar isso na forma de um relatório. A última aula, a gente faz um churrasco, que é o happy hour, que está ali embaixo, que já ficou famoso. A gente une duas disciplinas que a gente trabalha, que é matemática, para a midiologia, que também acontece de segunda-feira. então a gente une as duas e vai fazer na segunda-feira, no último dia de aula, faz um churrasco para os alunos, que a gente passa a conhecê-los de maneira bastante diferente. Bom, a metodologia, como eu falei para vocês, tem a atividade 1, que começa analisando o artigo de pesquisa de um colega. Então aqui é muito interessante que eu pego um artigo que um ano passado, que aconteceu no ano passado, e mando o aluno ler de acordo com aquilo que foi solicitado, porque tem as dicas de como você escreve um artigo, o que é um resumo, como é que você escreve um resumo, como é que você escreve uma introdução, como é que você escreve os objetivos, etc. Então a gente coloca isso como a estrutura, vamos dizer assim, de um artigo. Então eu falo assim para os alunos, olha, o seu colega fez um artigo, segundo essa estrutura. Leia esse artigo e verifique se ele seguiu essa estrutura. Ou seja, colocar o aluno, começar a tomar contato daquilo que ele vai encontrar, daquilo que ele vai fazer. E em geral, eles são muito mais severos na correção ou nessa reflexão do que eu. Eu vou ver, às vezes eu leio, eu falo, não é possível que eu não vi isso. Eu vou lá ver a nota, por exemplo, que eu dei no ano passado para o aluno, eu fui muito mais bonzinho, vamos dizer assim, do que esse colega que acha um milhão de problema. E é interessante porque eu falo para eles o seguinte, vocês estão cavando o túmulo, que vai ser exatamente depois o que vai acontecer com vocês. Eu quero saber se quando fizer o artigo você vai ter esse nível de crítica que você está tendo com o colega. Mas, a brincadeira começa assim. em seguida, como vocês podem ver ali, tem, então, o desenvolvimento, o desenvolvimento, atividade 2, elaboração da proposta de projeto. Atividade 3, a implementação do projeto, ou seja, aquilo que ele falou que vai fazer, ele tem que fazer. E escrever o artigo a respeito, um artigo de 10 páginas, tipo do que você faz para uma revista ou para um congresso, por exemplo. Atividade 4, a elaboração da proposta de projeto de desenvolvimento de produto midiático. Atividade 5, a implementação disso e escrever um relatório. Aí tem leituras que a gente faz. E, por fim, tem o site, que é um projeto em grupo, que todo mundo aqui tem que fazer. E aqui embaixo tem o processo de avaliação. O peso 1 para a atividade 1, peso 1,5 para a atividade 2, que é a proposta de projeto, 2,5 para o artigo, 1,5 para o projeto de proposta de produto midiático, 2,5 para o relatório de produto e mais um ponto de leitura e discussão. O site não entra na avaliação e é colocado assim. O grupo todo tem que fazer o site. Se quiser, depois eu mostro como é que a gente faz isso. E a nota final do aluno é dada em cima do site. Se não tiver no site, significa que ele não entregou o produto. Ou seja, esse site tem que estar super azeitado. Eu vou mostrar então os sites para vocês e depois dar uma olhada no que os alunos fazem. Bom, então isso aí é a ideia do que a gente faz na disciplina. Além disso, tem exercícios de leitura, por exemplo, o sujeito fala assim, estou fazendo um projeto de pesquisa sobre o que as pessoas pensam sobre o cinema brasileiro. Eu quero entrar aí no IEL ou quero conversar com os alunos do I.A., do IEL ou do IFIX sobre o que eles pensam sobre o cinema brasileiro. Bom, aí entra na internet, procura um artigo relacionado com isso, faz uma crítica sobre esse artigo que se encontrou, se você gostou, se a estrutura dele está boa ou não, e aí escreve uma folha de papel a respeito dessa reflexão. E aí, na aula, então, eu discuto com os alunos aquilo que eles leram. ou seja, primeiro você faz, vai procurar, vê se você gosta, etc., etc., e depois vem para a aula e fala para mim, ó, Valente, a introdução, um artigo interessante, mas a introdução muito longa, o cara falou muita coisa que, na verdade, depois não acontece, ou seja, eu estou colocando aí nesses exercícios a possibilidade de ele entrar em contato com artigos publicados, com revistas, de ir lá no site da CAPES e escolher. E com isso, ele lê uma série de artigos, porque ele tem que escolher um para poder fazer essa crítica. A mesma coisa eu falo, entra lá e ele fica, o que está acontecendo com a pesquisa na área da comunicação social? O que está sendo feito nessa área, por exemplo? Que tipo de pesquisa está sendo feita? Ele entra lá e fala assim, olha, a maior parte das pesquisas que a gente encontra é pesquisa descritiva, não tem uma pesquisa testando uma teoria, não tem uma coisa assim, como a gente vê, por exemplo, em outras áreas. Ah, tá bom. E assim, ele vai tomando contato do que significa fazer pesquisa nessa área que nós estamos trabalhando. Então, os exercícios são colocados dessa maneira, primeiro você faz, depois a gente discute, e todas essas atividades que eu estou colocando aí para vocês realmente não acontecem na sala de aula. na sala de aula o sujeito vem, ele está colocando lá no eduque versões parciais daquilo que ele está desenvolvendo, e a sala de aula é uma espécie de ateliê onde a gente discute com os alunos, pega lá um exemplo que eu vi que tem uma série de coisas boas, por exemplo, discuto com os alunos, mostro o que ele fez direitinho, não sei o que, pego um também que está com bastante defeito, com bastante problemas, e mostro por que está tendo problema, e aí eles vão perguntando por causa disso, o que é isso, como é que faz isso, como é que faz isso, e aí então quando não tem mais perguntas termina a aula e acabou. A aula mais ou menos nesse nível. A primeira atividade que eu faço com eles, eles chegaram na sala de aula, é primeiro semestre do primeiro ano, chegaram na sala de aula, me apresentam, peço para eles se apresentarem, e eu faço uma avaliação desse aluno, da sala, que aluno que eu estou recebendo. Deixa eu sair daqui, e eu vou mostrar o que eu entrego para eles. Primeiro, ele vê um tipo de projeto, ou seja, já estou começando, no primeiro dia de aula, colocando em contato com o tipo de projeto de pesquisa. E aí então, o projeto é avaliação do aluno, então tem uma introdução, o que eu estou querendo, objetivo desse trabalho, é um projeto executivo, vamos dizer assim, de uma página. Objetivo específico, a metodologia que eu estou usando, na verdade, os procedimentos, eu vou fazer um questionário, que ele vai ter que responder, e tem aqui um cronograma, que eu fiz o questionário antes, eu estou usando o questionário no primeiro dia de aula, que foi dia 2 de março, aí eu analiso a resposta, e venho no outro dia, no dia, na aula seguinte, e eu mostro um PowerPoint a respeito do que os alunos fizeram. E o questionário, é um questionário que mostra, sim, já todos os tipos de perguntas que ele vai poder encontrar quando ele faz um questionário. Então, perguntas sim, não, perguntas abertas, tabelas para poder preencher, escalas, e outra pergunta aberta aqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando o aluno já em contato com o que a gente espera que ele faça. Então, esse é um projeto, vamos assim, executivo. E volto aqui para o meu PowerPoint. está quase acabando, aí depois a gente vai tomar café, está bom? Esse aqui, então, é um resultado, vou mostrar só dois resultados dessa análise que eu faço, só para vocês terem uma ideia do tipo de aluno que a gente está recebendo. Então, por exemplo, os alunos aqui em 2007, realmente poucos faziam projetos, e a gente está recebendo então mais alunos que estão fazendo projetos. Agora, em 2005, ou seja, o nosso sistema, vamos dizer assim, educacional, de ensino médio, etc., está valorizando bastante essa ideia de fazer projetos. Os alunos, então, falam que fizeram projetos de coisas escolares, projetos relacionados com pesquisa de uma determinada disciplina e assim por diante. Então, esse aí é o conhecimento deles a respeito de projetos. A outra coisa que eu peço para responder é a respeito do conhecimento que tem sobre tecnologia. Por quê? Porque ele vai usar processador de texto, ele vai ter que fazer apresentações com muito, ele vai ter que fazer uso de planilha, vamos dizer assim, para mostrar lá os resultados do trabalho que ele faz. E aí, então, a gente tem um aluno que em 2009 tinha um determinado conhecimento processador de texto, a maior parte aqui é intermediário, ele se classificou como intermediário, tem poucos aqui do avançado. Aqui já está melhor, tem mais gente conhecendo o avançado do editor de texto. a mesma coisa com planilha, a mesma coisa com planilha, a mesma coisa com powerpoint, tem mais gente aí no intermediário, vamos dizer assim, aqui do que lá, e ainda banco de dados é uma coisa que poucos conhecem. Ou seja, esse aluno está chegando hoje com conhecimento um pouco maior a respeito dessas tecnologias do que antigamente. então o fato de a gente ter aí tecnologia sendo distribuída está ajudando bastante esse tipo de trabalho. Bom, então as atividades que ele está resolvendo são essas, como eu já mostrei para vocês, a análise do projeto desenvolvido por um colega do ano anterior, a elaboração da proposta do projeto de pesquisa, desenvolve a pesquisa, escreve um artigo a respeito dessa pesquisa, faz a proposta do produto midiático, desenvolve e desenvolve o site. Então agora eu vou entrar lá no site da... onde estão esse trabalho dos alunos, mostrar rapidinho. eu estou no Instituto de Artes, na página do Instituto de Artes, eu vou em cursos, comunicação, graduação e comunicação, aqui então eu venho em cursos, aqui tem trabalhos e disciplinas, e aqui então estão os sites que os alunos desenvolveram, todo semestre, todo ano tem um site, que é 2014, 2012, 2013, 2011, deu um problema que a gente teve que tirar do ar, mas estamos consertando, 2010, 2009 e assim por diante. E aí, entrando no site, isso é um projeto coletivo, eu entro na brincadeira também, e aí, cada ano eles se unem e discutem como é que vai ser isso, é um projeto coletivo, onde tem um líder, se quiser eu posso mostrar como é que a gente faz isso. Mas aí então tem no site, se eu entrar aqui no site, tem o trabalho de todos os alunos, então estão todos os alunos aqui, isso tudo é desenvolvido por eles, eu não tenho nada com isso, isso aqui foi ideia que eles desenvolveram, e em esse caso aqui a ideia de um gibi, dessa, tirar que pegar a fotografia, fazer uma espécie assim de um gibi, mas se você clica aqui, tem o projeto de pesquisa, tem o artigo, tem o produto, o projeto de produto, tem o produto e tem o relatório que eles fizeram, tem a descrição da disciplina, como é que é, eu vou mostrar outro, se for 2013, então aqui já é um jogo, também estou aqui, também eu entro lá na brincadeira, mesma coisa, se eu pegar, por exemplo, essa aluna, o projeto de pesquisa dela é esse, como estudante e a ideologia exerce a privacidade no mundo virtual do Facebook, então ela está fazendo exatamente um levantamento e tem que fazer uma proposta de acordo com a BNT, direitinho lá, fontes, citações, como é que se escreve o objetivo, aqui no caso da relação dos alunos de ideologia sobre a privacidade do Facebook, os objetivos específicos, o que ela vai fazer, que tipo de pesquisa que ela está trabalhando, a população envolvida, o local, a descrição das ações, cálculo da amostra, porque tem muitos alunos, tem 120, não dá para fazer um trabalho com todo mundo, então tem que usar recursos para calcular como é que faz essa amostra, e aí eles usam uma literatura aqui do Gil, com as porcentagens de erro, hipóteses, desvio padrão aqui, e aí um cronograma de ações e as referências, no caso tem orçamento e as referências, então isso aqui é o bom, aqui então está o artigo, depois que ela fez a pesquisa, que ela fez o levantamento, então escreve o resumo, palavra-chave, a introdução, o que ela está estudando, ela leu mais coisas a respeito do que ela estava fazendo, a metodologia que ela usou, falando lá como é que ela calculou a população, os alunos da medialogia, então escolheu seis, testou com doze o trabalho dela, e aí então os resultados, então aí tem que usar lá as planilhas, etc., para fazer esse tipo de coisa, e aí então tem mais ou menos umas dez páginas que é o que a gente pede no artigo, e teve inclusive alunos que fizeram trabalhos e mandaram para congressos trabalhos que eles fizeram nessa disciplina. Bom, então esse aí é o artigo dela, aí então vem o projeto de produto, ela quer fazer uma fotomontagem, e aqui é interessante porque o produto em si, para mim, não é assim o importante, porque não dá para fazer, eles têm três semanas para fazer isso, então não dá para fazer um vídeo, não dá para fazer um negócio muito complicado, se for para fazer um curta, assim, bem simples, o exercício é escrever a proposta, desenvolver e escrever o artigo, e ter aí um produto, vamos dizer assim, que a gente coloca como objeto de estudo, vamos dizer assim, no caso dela, ela fez essa fotomontagem, esse pôster, com todos os alunos da mídia da classe dela, então criar um pôster de uma fotomontagem da turma, uma coisa que vai ser impressa, e aí então essa modificação que a gente tem do artigo da pesquisa, você tem pré-produção, você tem que ir atrás dos elementos para você fazer esse trabalho, arrumar o equipamento, organizar o cenário, fazer as fotos, fazer a fotomontagem, imprimir o pôster, que foi o que ela se propôs a fazer. Aí então vem a metodologia de como que ela faz isso, o tempo que ela vai gastar para fazer cada uma dessas atividades, descreve como é que vai ser feita a atividade, tanto na produção como na pós-produção, aí vem o cronograma do que vai ser feito, com as horas a ser feitas, etc., tanto da produção como da pós-produção, e as referências. Esse é o produto da fotomontagem que ela fez, e esse aqui então é o relatório que ela escreve de como que ela fez isso. Então tem aí a introdução, mostra como é que foi feito o... Esse aqui é o da literatura, como é que era o ateliê lá do Bansky. Os resultados que ela fez, o que ela fez na pré-produção, o que ela fez na produção, então mostra como é que foi tirada a fotografia, como é que... As fotos que ela usou para fazer a fotomontagem, esse aqui é o produto final, esse é o produto final, o que ela fez na pós-produção, os pontos negativos do que aconteceu que não estava sendo esperado, os pontos positivos do que ela esperava e do que aconteceu, a conclusão e as referências que ela usou. Então isso aqui é o trabalho. E aí, como eu falei, eles que escolhem então essas brincadeiras, esse perfil, que jeito que vai ser feita essa fotografia e assim por diante. Se mostrar outro, por exemplo, 2010, é diferente no sentido que é um museu. E aqui, então, eu sou o cara aqui do museu e olha, isso aqui é primeiro ano, é um curso do primeiro semestre do primeiro ano. Se você ver, por exemplo, se você pegar essa foto aqui, essa foto aqui é essa. Está certo? A fotomontagem, aí tem o perfil, aí o projeto de pesquisa, tudo igual. e assim por diante. Se eu pegar 2009, esse é outro modelo, então isso que eles fizeram. E aí, então, se eu paro aqui, aí vem que é a ideia da cadeia, né? o cara está lá pegou o perfil, tem a descrição do perfil dele e assim por diante. É 2008. Já é diferente. Isso aqui são as características de cada um. Pegaram, por exemplo, o nariz desse aqui, ele era conel e assim por diante. Aí entra lá, tem a mesma coisa, projeto de pesquisa, tem a descrição da disciplina, tem como é que entra em contato, etc. Bom, isso aí, então, dá uma ideia para vocês de como que eles estão trabalhando e fazendo esse site. Aqui, então, é como eu faço o site. por exemplo, esse aqui é o que a gente fez esse semestre, o que a gente está fazendo esse semestre. No dia 18, eu fiz a divisão com ele, escolheram o que eles vão fazer, né? e ele tem que entregar, tem que mostrar na última aula e ele entrega depois que melhora o site no dia 30, que é onde vai ser feita a correção e tem que ter um líder quem que vai trabalhar em programação e é incrível, todos os anos, sempre tem na classe pessoas que são expertos em programação e que vão montar a coisa. E aí, então, que a gente fica descobrindo as pérolas. Porque você tem uma sala de aula que tem pessoas ali que sabem muito mais do que eu de como é que fazem as coisas. É incrível, né? E aí, então, eles se dividem, pessoas que vão fazer a parte de arte, pessoa que vai fazer o controle de qualidade, ou seja, clicar e ver que abre, etc. E pessoas, alunos, que vão fazer a parte de preparação que é a questão do perfil, o que vai ser feito o perfil, esse ano aqui vai ser uma bilheteria de um cinema. Eu sou o bilheteiro. E eles vão ter a fotografia sentado lá e você clica e vai aparecer o filme que eles gostam, uma coisa desse tipo. Isso foi decidido na aula agora, segunda-feira. Então, esse pessoal aqui do perfil vai ter que trabalhar para montar essa ideia. Como é que vai ter a fotografia dele sentado, clicando, abre alguma coisa. tem um grupo que toma conta do projeto de pesquisa, ou seja, receber o material dos colegas, tudo em PDF, como é que você coloca o título, a mesma coisa com o artigo. O outro grupo trabalha com o projeto de desenvolvimento, a proposta, o produto e o artigo. então é assim que sai o site. Bom, para terminar, então essas são as atividades que eu mostrei. Essa é a média final da classe ao longo desses anos. E tem uma coisa interessante aqui. Isso aqui está caindo porque eu percebi que a maneira como eu fazia a correção desse material era assim. O aluno faz o artigo ou faz a proposta, me entrega e eu imprimo o artigo e devolvo para ele me fazer uma segunda versão com base nas correções que foram feitas. E até aqui, até aqui, o que valia era a segunda nota. e eu percebi que eu estava trabalhando por aluno só pensando na nota dele. Por quê? Porque ele sentava, ele recebia esse negócio, sentava no primeiro computador que ele encontrava, fazia algumas correções lá meio a boca e me entregava novamente. E falava, bom, qualquer coisa que eu fiz vai ser melhor na nota. E o trabalho vinha com uma série de erros ainda. não era aquela reflexão que eu queria que o sujeito pensasse, fizesse as correções, etc. Bom, eu conversando com uma colega, ela falou assim, você tem que mudar a estratégia. E aí, então, eu mudei a estratégia. Agora é assim. Por isso que a nota está caindo. Eu entrego o trabalho e eu fiz uma observação. Tem alguma coisa que não está de acordo com a norma da BNT, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, está tudo pintado de vermelho aqui. E ele, então, recebe isso. Ele tem chance de fazer a segunda versão. Só que ele vai ter que me entregar essa versão que eu vou comparar com a segunda. Se tem uma observação que foi feita aqui que não está justificada, não está corrigida, ele perde meio ponto. E a nota é a média da primeira com a segunda versão. Está certo? E é, então, por isso que está caindo aí essa... Antigamente, a gente estava trabalhando para que isso aqui fosse, chegasse lá no 10. Só que o aluno não entendeu do que significa refletir, depurar, etc. Você tem que mexer na nota dele para ele começar a pensar nessas coisas. E aí, então, ele começa a mergulhar naquilo e falar se está lá apontado uma coisa e eu não corrigi, eu vou perder ponto. Então, eu tenho que... Os caras ficaram assim. Eu distribuo esse negócio na aula, fica todo mundo lá conversando com o PED, por que isso, por que aquilo, conversa comigo, quer saber, deu... É outro movimento que está sendo feito com relação a essa correção. Bom, esse ano, pediram, então, para fazer a avaliação da sala, e eu... Isso foi feito dia 18. Eu saí da sala, dei lá meia hora para eles discutirem, para fazer a avaliação, e voltei, e tinha esse PowerPoint lá que eles tinham feito, que foi fruto da discussão que eles estavam apresentando para mim. Então, aí, os pontos positivos que eles acham, possibilidade de correção de trabalho. Eles reclamam muito que não recebem feedback dos professores, então, eu dou feedback, como vocês estão vendo aí. Aventura para diversos projetos, o projeto não sou eu que decido, eles que decidem que projeto que eles vão fazer, assim por diante. A única coisa que é colocada é que tem que ser um produto de midiologia, ou seja, tem que ser uma coisa da área de comunicação social. É isso que nós estamos estudando, então, não dá para fazer pesquisas sobre educação, coisa desse tipo. Feedback, que eles recebem, as referências, que eu trago aí bastante referência, que eles têm que procurar coisas para poder fazer o trabalho. O programa da disciplina é seguido, porque está lá um tipo de um contrato que a gente fez, não fazer isso, fazer aquilo, então ele sabe exatamente o que vai acontecer. Disponibilidade e receptividade fora da aula e boa atualização do Teleduq, porque tudo é feito no Teleduq, e aí entregou, não entregou, tem que entregar até 20 horas da quinta-feira e assim por diante. Isso aí, então, discutimos com ele por que é desse jeito, etc. e aí estão os pontos negativos. Claro que estão reclamando do tempo, porque é um semestre, tem um nível de produção bastante grande e eles querem mais tempo para poder se dedicar a escrever o artigo. Aula pouco dinâmica, então, isso aí também não foi uma coisa unânime, não está escrito aí, e eles gostariam de ter mais exemplos dos projetos que os outros alunos fizeram. Isso é interessante porque os projetos estão lá no site, é questão de ir lá e procurar. O que eles estão aí é tomando uma posição meio letágica de falar para eles, me mostra mais, e eu não quero isso, eu quero que eles levantem a cadeira e vão lá procurar. Está lá disponível, então, entra lá e vê. Então, discutimos isso com eles também. Dificuldade de se fazer trabalhos mais complexos, porque o trabalho, o tempo é curto, não dá para fazer lá um super vídeo, porque eles entram no curso achando que vão fazer vídeo assim, produção de cinema, já logo no primeiro semestre. Não é assim, não dá para fazer um super vídeo nesse período que a gente trabalha. E dentro da sala de aula os alunos se sentem um pouco inibidos, porque o cara chegou assim, e aí aponta o dedo e fala o que você pensa sobre isso, levanta, se apresenta, e aí então a gente vê, depois que eles falaram isso, comecei a prestar atenção de quando eu peço para alguém se colocar, falar, eles ficam assim, meio coradinhos ainda, sabe, tem vergonha do colega, e é muito assim, de apresentar, o que você está fazendo, todo mundo tem que saber, está lá no Tela Eduque, mas, por exemplo, a aula de ontem foi todo mundo apresentar o projeto que está fazendo, eu estou fazendo um negócio lá com o meu pai, que está ensinando como é que se faz esfirra, vou fazer o filme disso aí, e assim vai, então todo mundo teve que se colocar, e às vezes, um sujeito que chegou aí no primeiro semestre do primeiro ano tem um pouco de dificuldade para se expressar e se acham assim, inibidos, eu fiquei meio chateado com isso, porque eu brinco muito, falo muita besteira na aula, eu tento criar esse espaço para ter esse tipo de conversa, e eu me surpreendi com isso, mas é o que eles estão achando. E é isso. Obrigado.